Agora, porque a receita de hoje é aquela receita quando a gente grava a chamada, já começa a dar água na boca, só de falar o nome. Estrogonofe de caramelo, presta atenção, ainda com o bombom picado. Hum, Raimundo de Oliveira, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro da Cidade. Como tá? Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Essa receita é sua, me conta, você que inventou esse estrogonofe de caramelo. Espetáculo, parabéns antes de mais nada. É uma coisa simples que qualquer um pode estar fazendo em casa também, né? Como a gente trabalha em restaurante, então você tem que estar sempre procurando descobrir coisas novas. Pra surpreender, né? Pra surpreender e que não tenha um custo-benefício muito alto. É uma receita até barata de fazer, né? Até barata, exato. E o melhor é que vai agradar todos, sejam adultos, as crianças, tá todo mundo feliz com uma receita dessa. Eu vou passar os ingredientes então pro pessoal de casa, assim o pessoal já anota, depois fica prestando atenção aí no modo de fazer, tá bom? Pra fazer estrogonofe de caramelo e bombons picados, você precisa, olha que pouquinhos ingredientes, pelo jeito é uma receita muito simples. Uma xícara e meia das de chá de açúcar, tá aí, 500ml de leite, duas colheres de sopa de amido de milho, duas xícaras das de chá de creme de leite fresco e dez bombons picados. Só isso, gente. Se o modo de fazer foi tão rápido quanto eu tô imaginando, dá tempo de fazer uma segunda receita que os ingredientes estão aqui, mas eu ainda não vou passar, tá? Pra não prometer coisa que a gente não vai conseguir cumprir. Então vamos lá pro estrogonofe. Vamos lá. Como é que a gente começa a fazer? Primeiro a gente coloca o açúcar, né? Ele vai caramelizar rapidinho aqui. Eu vou te ajudar trazendo os ingredientes pra mais perto aqui, tá? Tá. Então derrete o açúcar primeiro. Olha como é simples. Primeira coisa é derreter o açúcar? Primeira coisa é derreter o açúcar pra formar o caramelo. Tá. Tá. Então deve ficar aquele caramelo com aquele saborzinho do açúcar queimado, né? Aquele saborzinho que a gente sente no pudim. De calda de pudim, exatamente. Ah, meu Deus. E o cheirinho que fica na casa? Cheiro de domingo, né? Muito bom. Eu amo, amo. Me lembra muito domingo quando minha mãe fazia os pudins, né? Que a gente já ia degustar depois do almoço. Isso. O cheiro desse açúcar derretendo é tudo de bom. É. E lá no restaurante a gente encontra essa receita, Raimundo? Encontra. É? Todos os dias nós temos o almoço, aí servimos algumas receitas de doces que são feitos todos no restaurante. Aonde fica o restaurante? Fica aqui na Rua Pamplona, no número 83. Aqui pertinho? É, bem próximo. Ah, que bom. Maravilha. Qual é o nome? Como chama? Chama-se Lejades. Como? Lejades. Lejades? Lejades Restaurante. Tá, aqui na Rua Pamplona, 83. 83. Tá, muito bom. Ó, já começou a caramelar o açúcar. Eu costumo dar uma mexidinha pra não ficar formando aqueles nós muito grandes. Aham. Tá? Então em casa também você vai fazer isso. Você manda uma mexida, ele vai derreter mais rápido. Acelera um pouco o processo. Acelera um pouco o processo e não fica com aquele gosto de queimado também no final. É verdade, porque se deixa queimar muito na borda, ele acaba amargando, né? Amargando, exatamente. E é isso que a gente não quer, que é tudo muito doce. Ah, doce. Quanto mais doce, melhor. Que delícia. E aí a gente vai esperar ele ficar naquela cor de caramelo um pouco mais escuro ou aquela cor do Guaraná? Isso, um pouco mais escuro. Ou um pouco mais escuro do que aquele clarinho do começo. Isso, exatamente. Olha aqui. Entendi. Dá pra fazer com outro tipo de açúcar? De repente, se eu não tenho refinado em casa, dá pra fazer com demerara, com cristal? Dá. Com demerara, com cristal. O cristal é até melhor. É? Porque ele é puro, né? É verdade, é menos refinado. É menos refinado. E aí a quantidade que a gente usa é a mesma ou é um pouco menos? Ele vai render oito tacinhas. Tá. Tá? Então assim, você vai fazendo as receitas menores, porque não adianta também pegar e fazer uma receita grande, senão você vai acabar perdendo o fio da meada, né? É verdade. Aí acaba perdendo a graça. Olha aqui. E é legal que dá pra fazer em porçõezinhas individuais, como você colocou ali, né? Individuais, exatamente. Fica bem mais charmoso, né? Fica. Fica mesmo. Eu gosto. E não tem aquela história de colocou a colher, tirou, outro vem, colocou a colher. Já vai separadinho. Você tá vendo? Ele já vai ganhando a cor aqui, ó. Por isso que aqui a borda, ela começa, se você não for mexendo, ela começa já a... Queimar mais do centro, né? Queimar mais rápido, exatamente. Aí não fica uniforme, né? Não. Esse, pelo jeito, é o processo mais lento da receita. O resto é mais rápido? Esse é o mais lento. É o que mais precisa atenção, então. Exatamente, é. E o bombom que você tá usando é aquele que a gente não pode falar o nome? Isso. Mas é aquele, como é que a gente pode fazer? Não tem outro nome, né? É aquele que é branquinho por dentro e pretinho por fora. Isso. Ponto. Se quiser fazer o contrário também, né? Porque tem aquele outro que é chocolate por dentro e branco por fora. Fica bom também? Fica bom também. É uma opção, então. É uma opção. Uma sobremesa legal pra dia de Páscoa também, né? Também. Em vez de ficar só no ovo de chocolate. Então acabou de derreter. Acabou de derreter. Porque ele já tá já no finalmente dele. Ai, como eu adoro esse cheiro, gente. Esse perfume do açúcar queimado. Fica numa cor bonita essa calda, né? Fica. Agora aqui eu retiro um pouquinho fora do fogo. Vem com leite. Isso. E não tem problema na hora se derreça endurecida no açúcar. Não, não tem. Que ele derrete de novo. Ele vai derretendo de novo. Tá. Opa, opa. Um vulcãozinho básico. Também a panela tá bem quente. Esse fogo é muito poderoso demais. É, também. Quando a gente não conhece o fogão é complicado, né? É. Você tá acostumado com o seu fogão? É. Aí você vai controlando. Fogão, forno. Fogão do vizinho. Coisa que a gente não quer trocar, não quer emprestar, não quer usar de ninguém. E aí vai mexendo bastante pra desfazer. Pra ele desfazendo o nó. Tá. E também pra evitar que ele... Queime no fundo. Queime no fundo. Tá. Tá. Então vai tirando. Vai colocando aos poucos, mas no final vai usar todo esse leite. Vai usar todo o leite, exatamente. Tá ficando bonito. Você vê que ele fica com a calda, a cor do ketchup. É verdade. Nesse começo fica mesmo. É. Depois ele vai pro caramelo. Por isso que eu coloquei o nome de estrogonofe, porque lembra muito a cor do ketchup. É verdade. É verdade. Vai colocar um pouco mais de leite. Isso. Porque ele borbulha na hora, né? Porque a açúcar fica queimada. Atinge uma temperatura... Atinge uma temperatura... Mas é altíssima. Mais de 150 graus. Mais de 150 graus? Mais de 150 graus. Ui, que medo. Tem que ter cuidado. Tem. Principalmente criança perto de fogão. Uhum. Eu sei que o cheiro é bom. As crianças podem aparecer perguntando... Pode. Mas o que você tá fazendo? Mas nessa hora... Mas nessa hora é melhor não. A criança não tá perto não, né? É. E ele vai mexendo bem pra desfazer... O nozinho que tá nele. Tá. Tá. E lá no restaurante a gente encontra o que? Basicamente tem uma especialidade? É um restaurante temático? Não. A comida que nós fazemos é comida variada. Tá. Que vai de acordo com todo mundo. Tapa mediana, pernil, fraldinha com alho. Essas comidas assim que você encontra pro dia a dia, né? E a noite ele é à la carte. Tá. A noite a gente já tem um cardápio e vai seguindo, né? Com pratos melhor elaborados. Uhum. Com mais tempo. Tá. Pra fazer o slow food que a gente não consegue fazer na hora do almoço normalmente. Por conta da correria, né? Exato. A gente adoraria, né, Raimundo? Mas é tão difícil no dia a dia, né? São Paulo é assim mesmo, né? Essa correria que a gente já conhece. Você não tem muito essa... E aí depois que dissolve, então, essa balinha, né? Puxa, puxa e forma no meio. Essa balinha, ela vai e ela vai acabar dissolvendo. Tem que ferver? Tem. Tem que ferver bem, tá? Então ela já começou de novo a ferver, ó. Temperatura do leite já vai. Já vai juntando, olha. Tá vendo que ela tá indo direto no cristal do açúcar. É verdade. Tá concentrado ali, né? Aí ele vai acabar derretendo já todinho. Já tá menos. Aqui, o que eu vou fazer? Vou entrar pra gente acalmar um pouco aqui o leite. A gente já coloca já o engrossante. O amido. Isso. Não pode ultrapassar muito das duas colheres. Por quê? Porque ele vai ficar com um sabor muito forte do amido. E não é isso que a gente quer. Tá. Aqui nós já entramos com o creme de leite. Por isso que eu adivido, porque tem que ir dissolvendo. Aí mexe bem. Eu gostei dessa receita de caramelo, viu? Isso. E aí é o creme de leite que clareia ele, né? É. O creme de leite que vai dando a outra tonalidade dele. E os bombons, eles entram só no final, assim, picadinhos. É, ele precisa esfriar, porque senão ele vai derreter o chocolate. Ah, é verdade. Bem lembrado. Entendeu? Precisa manter na geladeira esse doce? Precisa. É melhor servir gelado? É bem gelado. É? É. Tá cada vez mais bonito, gente. Isso. Aqui a gente vai colocar... E aí, eu aqui, só fazer uma observação aqui, para as telespectadoras que estão pedindo as receitas no site também, atualização, a Eunice Pits escreveu para a gente. Estou com saudade de receber e-mail seu, viu, Eunice? A Eunice que assiste a gente lá dos Estados Unidos, né? Obrigada pela audiência, sempre assistindo a gente pela internet também. Ela está perguntando da receita, inclusive essa semana a gente teve uma receita de torta belga, né? De chocolate maravilhosa. Ela está perguntando da receita. O nosso atualizador do site voltou de férias, então fica tranquila, que as receitas daqui a pouquinho vão estar lá. Não só essa que você está pedindo, mas também as próximas receitas aqui do Revista, tá bom? Não só a receita em si, mas também o link para você assistir o modo de fazer, que é tão importante quanto, né? A gente anotar a receita, é saber como faz, né? Como chega aí no final do preparo, né? Aqui, Rê, mais um pouquinho, ele já vai para a geladeira. Ah, tá. A geladeira acaba de pegar a consistência, então. Isso aí ele ganha a textura. Entendi. Quanto tempo de geladeira, mais ou menos? Ah, mais ou menos uns 15 minutos, 15, 20 minutos de geladeira. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, então? Quando você termina de preparar, claro que não vai dar tempo de mostrar esse creme já na consistência depois da geladeira, porque a gente edita essa parte, como sempre. Eu vou dar um recado enquanto você prepara os finalmentos aqui. Ok. Ah, e depois a geladeira ele fica assim? Ele fica assim, nessa textura. Olha que bonito. Depois que ele fica gelado. Aí você tira, não precisa mais gelar. Tá. Daqui a pouco a gente mostra melhor. Então, com o pessoal do detalhe, foi para lá. Eu dou um recadinho e volto já. Tá ok. Obrigada, Raimundo. Opa. Hum, que cheiro bom, gente. E eu...